Porque nós estamos presos, mas os lobos estão soltos. Nervosismo ainda acontece, o meu primeiro encontro foi assim, nossa, eu suava frio, o estômago revirava, parecia uma adolescente, né, indo para um encontro com o garoto mais disputado da escola, era bem assim que eu estava me sentindo no primeiro encontro. Foi uma experiência legal, até o meu primeiro encontro foi até bem positivo, até o cara era mais bonito do que parecia nas fotos e muito mais simpático do que era na conversa. Cara, o meu encontro pelo Tinder, foi engraçado, foi engraçado. Eu marquei no shopping com a menina e, tipo assim, isso é um ponto estratégico, né, quem não sabe, porque você nunca viu a pessoa, então você marca em um lugar, mas fica em outro, para você poder ver a pessoa, tipo isso. Mas foi legal, a menina é muita gente boa, se fala até hoje, o pessoal tem o mesmo nome que o seu, eu sou a Chará. Mas, dar em algo mais assim nunca deu nada não. A gente decidiu assistir um cinema. E, como eu estava na casa de uma tia minha, eu não sabia como era mais seguro, mas, enfim, eu falei, ah, vou, né, se deu certo, tudo bem, deu certo. Então, eu pedi para ele me buscar, ele estava de carro, eu pedi ele em carro, eu pedi para ele me buscar na frente de um supermercado. E aí, ele foi me buscar na frente de um supermercado e, quando eu conto essas histórias, as pessoas pensam, então, se você é muito inconsequente, imagina o que podia ter acontecido, né? Conversando com o terapeuta, assim, algumas maneiras de tentar me soltar, de me relacionar com as pessoas, ele falou assim, poxa, por que a gente não tenta, então, fazer um trabalho com você em cima desse aplicativo? É quase que uma experiência com o terapeuta, foi assim que eu comecei. Ele me propôs, assim, de eu entrar para o aplicativo e de me expor um pouco mais e ver o que acontecia. E a cada sessão, a gente falava um pouco sobre esse assunto, o que eu tinha feito, o que eu tinha achado, se eu estava conversando com alguém, se eu não estava, quais eram as minhas reações, né? E, em cima disso, trabalhar quais eram, então, os meus problemas de relacionamento, de me abrir, de me colocar para as pessoas. Se expor hoje, você corre o risco de sofrer, entendeu? Então, quando você fica atrás de um aplicativo, atrás de uma tecnologia, atrás de um computador, você se protege também. Eu estava viajando para Curitiba, na época, eu tinha acabado de pedir demissão do emprego, daí eu resolvi viajar. Tem tudo o dinheiro que eu tinha, eu resolvi viajar. E aí, numa dessas viagens, que foi a penúltima viagem que eu fiz, fiz para Curitiba, e lá eu estava sozinha, não conhecia ninguém, daí eu resolvi usar o Tinder, para encontrar gente e tal. E aí, eu me lembro que eu estava motivada a encontrar alguém que quisesse ir para dançar futebol, porque, naquela época, gostava de dançar futebol, e eu encontrei o perfil dele. Quando eu encontrei o perfil dele, eu fiquei olhando para o perfil, li a frase, eu olhei de novo, eu falei, se eu curtir ele, não me curtir, eu não vou mais achar o perfil dele. Por um tempo, quando deu o primeiro match, eu fiquei tipo assim, cara, que porra de match, né? Desculpa se eu xinguei, não sei se eu xinguei, sei lá. Aí, deu o primeiro match, aí a gente foi rolando, foi rolando, foi rolando, tive alguns encontros, mas nada que passou de algo sério para algo sério. E confesso que a maioria das vezes eu ficava usando o Tinder como um passatempo mesmo, para ele dormir. Olha, geralmente, quando eu estou entediado, em casa, à noite, depois do trabalho, antes de dormir, sempre dá uma relaxada, é divertido. Eu sempre conseguia alguns match, sabe? Assim, era uma coisa assim, frequente. Aí eu tentava sair com os caras, mas às vezes eu achava uns caras muito chatos. outros até iam, mas nunca passou assim muita coisa, nunca foi algo que eu tivesse alguma coisa com eles, sabe? O que leva as pessoas a usarem o aplicativo é justamente isso, elas não serem identificadas, um lado, elas terem a praticidade de poder fazer contato com alguém e tirar algum proveito disso. E existem pessoas que usam o aplicativo até para prejudicar uma outra pessoa. Eu vou atrás. Na verdade, eu já faço perguntas onde eu possa pegar essas respostas, jogar numa rede e saber um pouco mais sobre a pessoa. Ou, no mínimo, checar se aquelas informações são reais. E já peguei muita gente na mentira com isso. Os meus pais se conheceram pelo chat Elisade. Eles estão casados há 28 anos. Que isso, Andressa, mas você tem Tinder, não sei o quê, não sei o quê. E até o meu pai também falava isso. Andressa, ele fala assim, sai desse aplicativo, é o Ennis Aprendi. Só para eu pegar essas coroas, assim, aí, doida atrás do pai. O meu já foi maior, hoje eu tenho quase nenhum, na verdade. Mas as pessoas têm, sim. Mas eu sempre tento falar com elas sobre o assunto, né? Assim, convenço as amigas que ainda não usam a usarem. Pelo menos para a gente trocar a figurinha. Eu acho que é uma maneira válida, né? De se conhecer pessoas novas. Porque, na verdade, são vários músicos que existem no Tinder. Então, o pessoal costuma me ver lá pelos piores. Pelo lado que não é muito bem visto. Mas existe também a pessoas boas, que tem o problema de ser pessoas, enfim. Tem um lado bom, sabe? Então, acho que existe, assim, um preconceito por isso, né? Dependendo do que a gente está conversando, a gente fala, a gente conheceu muito o Tinder, por exemplo. Dependendo do casal que está conversando com nós, enfim. Então, existe, assim, um preconceito. Um preconceito, normalmente não, pelo pessoal que usava. Achava que era uma coisa nada a ver, tá ligado? Depois, curiosidade, acabei baixando o aplicativo e fui usando. O risco de você lidar com alguém que você não sabe quem é porque você não vê, porque você não tem um contato físico, você não sabe onde essa pessoa mora realmente, você não sabe de quem é essa pessoa, com quem essa pessoa vive, onde a pessoa trabalha, tudo pode ser um conto de fadas, tudo pode ser uma mentira, isso é muito arriscado. É, dá chance para outras pessoas. Exato. Outro tipo de pessoas, porque você tem uma variedade. Se você pegar para pensar, as pessoas costumam achar que no Tinder só tem gente que vai atrapalhada, que vai procurar por fazer a ação, mas se você encontrar, se você parar para ver os perfis e analisar os perfis de pessoas, senão pessoas em si, você vai ver que tem uma grande diversidade lá dentro. Pessoas de diferentes tipos, que fazem diferentes coisas, que frequentam diferentes lugares. E eu acho que sim, o Tinder é uma nova maneira de se socializar, se sociabilizar no século XXI. Acho. Acho porque, assim, muita gente faz só por curtição, sabe? Passar tempo, conhecer pessoas, mas eu acho que você pode conhecer uma pessoa que te agrade muito, tá ligado? Que seja bem a sua cara, bem o seu estilo. Acho que tudo varia de... Como foi a primeira vez que vocês se viram e tudo mais. Acho que pode ser. As duas pessoas, assim, que eu tive um relacionamento, né? A minha vida foram duas pessoas que eu amei mesmo. Tinha um lugar de todo. Não sei, não aconteceu para mim. Não estou fechada, mas também não acho que vai ser ali. Não é? Assim, não ponho toda essa expectativa em cima do aplicativo. É algo que sempre aconteceu, né? Por exemplo, na minha época, não existia a internet, o WhatsApp, mas existia o telefone. Então, várias pessoas terminavam o relacionamento pelo telefone. Quando não existia o telefone, existiam as cartas. As pessoas escreviam cartas terminando o relacionamento. Porque se é um relacionamento, não importa se ele começou da forma que ele começou, entendeu? Para terminar, eu acho que é muito pessoal. Não tem, tipo assim, ah, comecei aqui na rede social, comecei pessoalmente, então é mais fácil. Não, acho que vale, vai ser o laço que você criou com a pessoa depois. Como começou, é diferente. Terminar o relacionamento nunca é bom, né? Eu ainda prefiro que terminem comigo do que terminar o relacionamento. Não sei ser responsável por terminar o relacionamento. Terminei poucos relacionamentos na minha vida. Os mais importantes, inclusive. E assim, dói pra caramba, então, não sei. Terminar o relacionamento nunca é bom, mas assim, virtual, eu não tenho relação virtual. Não é uma viagem que você só vai encontrar coisas, pessoas, para você transar, para você beijar. Você entra no Tinder aqui, você vê a vida, as pessoas, é tipo assim, a vida lituânia, estou aprendendo alemão, procurar alguém para me ajudar. Ah, sou novo em Berlim, tenho quatro dias aqui, estou fazendo uma viagem pela Europa, quatro dias, procurar alguém para você a velocidade comigo. O que mais tem aqui é isso. Agora, se você vai encontrar uma pessoa bacana e vai querer se relacionar com ela, acho que é um, dois, três passos à frente, né? Na real, é melhor trocar de olhar, contato, tete a tete, pessoal. Se você conhecer e olhar para uma pessoa com uma pessoa, às vezes elas são mais etéreas, elas não duram tanto tempo ou não tem tanta profundidade de uma amizade, enfim, isso depende muito, né? Da conexão que você vai ter com a pessoa. Mas é uma ferramenta ótima, eu acho que o Tinder, assim, é uma prova. Não existe o toque, não existe o olhar, às vezes até existe por meios assim que você vê a pessoa na tela, mas sempre é algo artificial, né? Então, claro que é uma coisa muito... eu realmente comecei a gostar desse processo de poder falar com novas pessoas, de conhecer outras maneiras, né? De viver e de se relacionar também, porque já tem, o quê? Mais de um ano, um pouco mais de um ano que eu entrei para o aplicativo, então, assim, eu já tive um leque, assim, de conhecidos. Ainda nem tenho tida mais, Porque eu estou me agarrada agora, então... A pessoa exclui, o metido dele exclui. Usa, usava também, mas não, acho que não é fácil não. E é isso aí, a grande maioria usam por curtição, e... Acho que pelo menos ninguém que usou o Tinder, não, senão nem tem outro. Óbvio, muito, certeza, 100% certeza. E eu falo isso não só por mim, sabe? Eu falo isso muito por eu ter visto com meu pai também, com a namorada dele. Eu acho que esse primeiro contato, ele não tem como terminar, entendeu? Não tem por que terminar, porque os contatos não acontecem única e exclusivamente pela internet. E nós podemos citar exemplos de pessoas que se conheceram numa festa, e o relacionamento durou muitos anos. A gente pode citar exemplos de pessoas que começaram o relacionamento dentro de um transporte público, um metrô, um ônibus, porque frequentavam aquele mesmo horário, aquele mesmo transporte, e foi, dali surgiu uma conversa. então eu acho que isso não tem como acabar. Você conhece vários relacionamentos que começam no dia a dia, no contato do dia a dia, dentro do trabalho. Então eu acho que não vejo uma previsão de que isso um dia acabe e que nós fiquemos unicamente dentro, voltados para a tecnologia, para a internet. A gente fica mordido, não fica Tente lá e o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL